E esse é mais um Liga da Política, Cissa. Eita, que saudade de te ouvir falar. Tô aqui, apareci, soldado no quartel, tem que bater com a gente. Meu querido, bom filho, a casa torna. É, mas eu vou ter que ir ali até a pouco. Vai. Depois eu volto. Vai, volta. Se eu tiver por aqui, passar por perto. Você marca a presença aqui, né? Que seu lugar é aqui, com toda certeza. Eu vou, mas vou. Que bom, sempre. Mas hoje, Cissa, a gente tem um papo tão bom pra fazer. Muito bom. Valeu, valeu a pena. Essa é a sua volta da especialíssima. Valeu a pena, me livrar do Goiás pra poder fazer essa entrevista. Valeu a pena, valeu. Porque a convidada é especialíssima. Vai, vai. É isso aí. Ela se comprometeu comigo, ela disse que ia ser bem tranquila, né? Bem leve. Que aquela Rebeca brava ficou lá no passado, né? Daquele do emoji do foguinho. Bora ver, né, Paulo? Bora ver, bora ver, bora ver. Minha querida, prazerzão. Seja bem-vinda. Estou aqui com você, seja muito bem-vinda. Liga da Política. A gente gosta aqui de falar de política. E você fala com propriedade. Com certeza. A gente queria, Rebeca, conhecer a sua história, trajetória. Quem é, Rebeca? Porque você é o começo de toda essa história. Essa camisa do Bolsonaro, ó. Bolsonaro ali, ó. Essa é bolsonarista. Tudo começou aqui, ó, com Rebeca. Tudo começou com Rebeca. Tem um cara de gente pongando aí, surfando na onda que você fez lá atrás. Queria entender, Rebeca. Vamos lá, vamos puxar lá no comecinho de tudo. Como é que começou? Você é advogada. Você é uma mãe de família, cristã. Eu queria entender, assim, como é que aconteceu o bolsonarismo? Qual é que aconteceu a política na sua vida? Esse bichinho da política, né? Qual foi o momento que... Eu posso falar aqui? Olhando aqui ou olho aqui? Ali, pode olhar lá. Eu não sou muito... Os dois. Fique à vontade. Fique à vontade. Paulo, primeiro de tudo, eu quero te agradecer o convite. Cecília, muito obrigada por te conhecer pessoalmente. Eu sinto um prazer de conhecer pessoalmente. Obrigada pelo convite. Eu realmente não sou uma pessoa de estar em podcast, estar em rádio. E, assim, confesso que não é por falta de convite. Mas, por vezes, eu não me sinto à vontade. E até não me sinto acolhida. Eu acho que eu fico numa situação, assim, um pouco como o nosso presidente Bolsonaro. Eu acho que ficou durante muito tempo. Até com a imprensa, com receio de estar falando. E algum posicionamento, alguma fala ser distorcido. E como eu tenho muito compromisso, né? Eu não sou uma aventureira. Eu sou realmente, como você falou, mãe de família. Eu nem falei com o pessoal aqui que está assistindo, gente. Já comecei aqui na polêmica. E eu sou realmente uma mãe de família. Eu sou casada, muito bem casada. Um casamento tradicional, conservador. Tenho filhos também que foram criados no conservadorismo. Que não tem nada a ver com ser retrógrado, com ser arcaico. E eu realmente não estou aqui para ficar me aventurando. E meu nome está aí jogando de um lado para o outro. Com cortes, com mentiras, esse tipo de coisa. Então, o meu contato sempre foi muito direto nas redes sociais com o meu público. Com as pessoas que confiam em mim. Que sabem do trabalho de credibilidade. De seriedade que eu venho desenvolvendo em toda a Bahia durante esses longos anos. Então, talvez por isso, as pessoas achavam assim. Ah, porque Rebeca é difícil de vir e falar. Ou até metida, alguma coisa assim. Não, não era isso. Era realmente uma autoproteção. Mas eu sei da seriedade do programa de vocês. Entendeu? Então, com vocês, realmente, eu me senti muito à vontade de estar aqui presente. E Rebeca Martins é como você falou. É uma mãe de família. Uma mulher conservadora. De 48 anos. E quando eu falo de conservadorismo, eu não estou falando daquela frasezinha que agora vira a chave. Diz eu sou conservadora. E está com a vida toda transviada e paralelamente. Então, eu falo de conservadora porque é a vida que eu tenho naturalmente. E que eu tenho, acho que desde que eu nasci. Dentro da minha concepção. Desde que eu nasci. Da minha criação, de pai, de mãe, de valores, do meu avô. Então, para mim, é tudo muito natural a questão de ser conservador. Não é aquela coisa que é forçada por uma estratégia política para ganhar um nicho. E talvez essa minha verdade, tão verdade, incomode. Essa minha força e seriedade para falar uma verdade. Porque a verdade é uma só. E verdade, no meio de muitos mentirosos e oportunistas, a verdade, meu povo incomoda. Isso é uma questão. E esse espaço de saber realmente da minha história, nunca me deram. Por que será que nunca me deram esse espaço? Você fala assim, ah, você começou uma luta árdua. Nas ruas. Em cima dos trios. Salvador. Lauro de Freitas. Chegando por todo o interior da Bahia. Tive uma expressão, assim, linda mesmo. Porque nessas eleições, as últimas eleições de 2022, eu não pude nem trabalhar em Salvador. Porque sem equipe, sem estrutura. Eu tinha que atender um público que estava ali cuidando de mim. Era comitês formados por eles. Carreatas formadas. Eu chegava nessa idade e já tinha carreata me esperando. Então, eu tinha que prestigiar essas pessoas que estavam ali por mim. E tudo muito, claro que o Niu 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 é pequenininho, mas eu vivi isso nas eleições de 2018 do presidente Bolsonaro. Da gente não ter um material e dizer assim, meu Deus, marcamos aqui um panfletaço, um adesivaço. E não tem nada, porque a gente não tinha investimento. E daqui a pouco chegava um com isso, um com aquilo, um com aquilo, outra coisa linda. E todo mundo se uniu e fizemos uma campanha maravilhosa com o nosso presidente Bolsonaro. E para mim, claro que a nível Bahia, aconteceu isso. Então, foi o reflexo aí dos 14 mil votos orgânicos para deputado estadual. Mas vamos voltar um pouquinho mais. Você, Rebeca, em Laura de Freitas foi que você começou o processo político. Como é que foi esse começo de tudo? Uma cidade como Laura de Freitas, que é uma cidade dominada pelo PT há 16 anos, quatro mandatos de Moema, e você chegou com essa história de bolsonarismo. Acho que ninguém falava sobre isso na cidade de Laura de Freitas. Na verdade, Paulo, vamos ser justos aqui com o tempo, que é importante as pessoas saberem. Eu comecei com um trabalho em Salvador. Sim. Eu comecei com um trabalho em Salvador. Antes mesmo teve aquela questão toda, daquela... 2013, aquela questão toda, mensalão, petrolando, impeachment de Dilma. E a gente ia, ia para as ruas e fazia. Desde a época do impeachment você... Desde 2003. Acompanhando o presidente Bolsonaro no YouTube, as entrevistas, aquela coisa toda. E eu venho lá de trás. E aí veio a campanha de 2018. A campanha de 2018 foi aquela... Antes, lá para 2017, eu decidi ir embora do país. Eu fiz não aguento mais impunidade, não aguento mais corrupção. Eu estava, assim, triste, sabe? Triste mesmo, aquela coisa, assim, de... Acho que crise existencial. Eu fiz assim, eu vou embora do país. Meu marido com a vida já estruturada, né? Eu também já com minha vida estruturada, advogada, meus filhos na escola e tudo. Trabalhando. Não foi uma questão financeira, não foi nada disso. Mas foi uma fuga. Eu quero fugir desta realidade. Eu acho que aconteceu com muitos brasileiros, muitos patriotes. Eu não aguento ver. Então, se eu não aguento ver e eu estou impotente, sem poder fazer nada, eu vou embora. Pelo menos eu não vejo. É um pensamento alienado? É. Mas eu não tinha o que fazer. Quem era eu para fazer alguma coisa? Então, foi nesse processo de luta. E aí veio a campanha do presidente Bolsonaro. E de uma hora para a outra, quando eu menos espero, através de um... E fui fazendo aquele trabalho muito forte pelo WhatsApp. Eu era a tiazinha do WhatsApp. Você não conseguiu... Você não chegou a ir para fora do país, então? Não cheguei a ir. Você estava nessa preparação. Não cheguei, mas estava tudo organizado. Eu tinha dois anos. O meu plano era ir no final de 2020. Certo? Porque eu tenho filhos. Estava se organizando para eles. Eu estava me organizando para eles. Fola, tudo isso. Eu tenho filhos. Então, minha filha quer fazer medicina. Né? Ela tem 18 anos hoje. E aí eu fiz assim, não. Ela vai fazer o ensino médio na Europa. Porque para fazer medicina na Europa, você tem que fazer o ensino médio lá. Sim. E meu filho, eu queria que ele concluísse o terceiro ano aqui. Para já ir faculdade, fazer faculdade na Europa, que seria de engenharia agronômica. Né? Que aí ele já teria... Eu fiz não. Na época ele queria agronomia. Hoje ele faz marketing, né? Faz publicidade. Mas ele era muito novo e tudo. Então, assim, ele pensou em agronomia. Então, eu estava primeiro estruturando a minha família. Você não vai de mochila. Claro. Eu tinha que dar entrada na UAB para poder advogar fora, né? O pacto de reciprocidade. Tinha uma questão de Portugal. Entra por onde? Vamos entrar para Portugal, se for o caso. Vamos entrar como? Para entrar legal. Vamos entrar com visto de investidor. Meu marido se aposenta, que ele já podia se aposentar. Então, vamos entrar assim. Então, era toda uma organização. E aí veio a campanha do presidente Bolsonaro. Que, presidente, você me dá mais trabalho do que meu marido. Então, quando falavam de robô do Bolsonaro, você... Tiazinha aqui. Você era a tiazinha, o robô do Bolsonaro. E aí, na época, foi a época do PSL. Vocês lembram? Sim. Uma desorganização aqui na Bahia. Ninguém tinha material. Se você quisesse material, você tinha que ir para a Feira de Santana. Não tinha. Ninguém sabia. Não tinha nada. E todo mundo querendo fazer alguma coisa e ajudar. Mas a gente não tinha suporte em partido, de nada. Não tinha nem comitê. Eu acho que só tinha alguma coisa em feira. Que era da candidata a deputada federal. Que eu não evito falar o nome. Então, assim, não vou dar mais ibope. Então, tinha dela. E se você quisesse pegar alguma coisa do Bolsonaro, você tinha que casar com ela. E fazer propaganda dela, mesmo que você não concordasse. E de candidato, eu ali, naquele momento, apenas como uma tiazinha mesmo. Um patriota, mãe de família. Não entendi. E ficava querendo entender por que não tem outro candidato. Como assim? Porque o presidente mandou. Palavras vindo como se fossem... Ora, eu não sou menina. Como que se faz política como um candidato sou? Como que o presidente mandou? Aí eu comecei. Meus grupos começaram a entrar. Fiz um monte de grupo. Então, tinha assim... Médico, policial, federal, coronel. Não sei o que. Ficou... Foi o primeiro grupo. Foi o Bolsonaro na veia. Muito bombado. As pessoas querendo entrar. Não tinha espaço. Aí eu comecei a mudar. Então, aqui, Bolsonaro na veia. Geral. Agora, vamos fazer o Bahia. Eu vi que tinha muita gente de Bahia. Vamos botar agora. Bolsonaro na veia, Bahia. Aí depois eu vi muita gente aqui de São Paulo. Então, Bolsonaro na veia, São Paulo. E aí eu ia. E era bonitinho, assim. Porque... Organizando, organizando. Eu coloquei todo mundo com a mãe de administrador. Uma tiazinha organizada. Organizada. Mas, gente, eu falo... Eu falo, assim, com tanta felicidade, assim, com tanto carinho. Porque eu, por não ter pretensão política nenhuma, eu coloquei todo mundo como administrador. Todo mundo. Todo mundo era dono do grupo. E ninguém fazia nada sem falar comigo. Então, foi uma liderança que foi acontecendo muito naturalmente. Rebeca, o que você acha aqui? Não sei o que. Pode colocar. Então, as pessoas eram administradoras, mas não colocavam. Me perguntavam se podia colocar. E quando eu falava assim, soldados, vamos todo mundo agora pra tal grupo. As pessoas saíram, iam pra outro pra dar espaço pra quem tava chegando. Te ajudavam, né? Naquele movimento. Muito, 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 assim. Muito coeso. Muito, muito bonitinho. Muito leal. Muito dentro da verdade. E as pessoas acham, tiveram a impressão que em 2018 foi aquele negócio tudo mecanizado, robô. Zero. Zero, zero. Era uma pessoa, era pessoas, assim, individualmente. Aí eu comecei a ver as coisas aqui que estavam acontecendo. Tinha um ecossistema por trás. Tinha pessoas, de fato, gente, humanos do lado aqui, comandando isso, né? Pessoas normais que não sabiam nem fazer política, mas estavam querendo lutar e salvar o país. Estavam ali pelos seus filhos, pela sua prole, pelo seu neto, pela sua vida, entendeu? Pela sua pátria, com esperança de mudança e não queria mais aquela realidade. Então, foi muito orgânico e muito venal. Usando o WhatsApp como ferramenta, né? Como ferramenta. E uma coisa interessante, a galera vai saber agora. Eu sempre fui, eu era tiazinha do WhatsApp, mas eu sempre fui avessa da tecnologia. Na época do Orkut, eu fui ter Orkut em 1900, antigamente, mas assim, já no final. Quando Orkut já tava acabado. Facebook, até hoje, eu não sei mexer. Eu tô lá porque eu boto no Instagram e vai pro Facebook. E eu não cheguei nem a trabalhar com o Facebook. E aí veio o Instagram apenas por causa do Bolsonaro. Foi pra ajudar o presidente Bolsonaro. Então, era só do WhatsApp. E aí eu pegava o material, que eu comecei a fazer contato com lideranças de outros estados. Imagina, eu fiz, eu tenho que saber o que tá acontecendo. Na Bahia, a gente não sabia. A informação não chegava. Então, bloqueio. A imprensa bloqueada. As coisas acontecendo. Eu fiz assim, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou jogar pra cima, pra o furo do que tá acontecendo aqui. Saí na imprensa de lá de cima e vim pra aqui pra baixo. Porque aqui a gente não tem espaço. E aí eu consegui um canal, um contato, que eu jogava as informações do que tava acontecendo aqui. Saía na imprensa nacional e nas redes sociais nacional. Por isso que eu tô te dizendo daquela questão orgânica de credibilidade de uma história. Que dinheiro não paga. Nem. E tudo que eu fiz até agora foi orgânico. Claro que hoje, depois de uma eleição dessa, eu aprendi que não se faz política sem investimento. Mas, graças a Deus, assim, é um investimento que, no caso, política pra mim não é pra comprar voto. Não é pra trocar nada. Como muita gente fala que assim, ah, a gente sabe, não é pra isso, pra te dar alguma coisa. O investimento é só pra coisa funcionar. Pras pessoas que trabalham puder trabalhar. Que todo mundo pega as suas contas. Então, isso é irrisório, perto do que se usa na política de investimento. Mas por que isso? Por conta dessa construção lá atrás. Uma construção linda. E aí, eu comecei a ser conhecida nacionalmente. Rebeca na Bahia. O que acontece? Fala com Rebeca. Ela é política? Não. E aí a credibilidade vem mais onde? Porque eu não era política. Eu não tava trabalhando pra nenhum candidato. Eu tava nada. Não era candidata de nada. E não estava trabalhando pra nenhum candidato, a não ser voluntariamente pro nosso presidente Bolsonaro. E aí, quando eu soubo no trio elétrico, né, que vem aquela uma mulher pra falar o ele, sim, porque fui na unta do ele não, que eu briguei com todas as minhas amigas. Eu perdi um grupo de 40 amigos de adolescência. Gente, eu briguei com todo mundo. Eu briguei porque começaram o ele não. Mas já esperou as amizades, né? Eu acho que o pessoal já... Mas não. Eu fui desconvidada a ser madrinha de um casamento, por causa do meu presidente. Naquela época. Eu ia ser madrinha de um casamento. E eu fui desconvidada, porque foi na época que começaram... Ele não, ele não, ele não. Teve a facada, começaram a fazer brincadeiras. Ninguém falava de política no nosso grupo. E aí eu comecei a entender que aqueles meus amigos tinham visões totalmente diferentes de mim. E que, pera aí, se você tá contra tudo que eu acredito e que eu acho que prejudica os meus filhos, as nossas vidas, então você tá fazendo mal pra mim. E aí eu fiz assim, ninguém tinha coragem de defender ele. Eu tô falando desse grupo de amigos. E aí eu fiz assim, eu sou bolsonarista, eu vou com o bolsonarista, eu tô com o Bolsonaro. E aí o grupo parou, todo mundo ficou calado. O pessoal foi afastando, aí começaram ele não, ele não. Alguém convocou ele não. E aí eu fui ele sim. E nessa brincadeira, teve a facada. Começaram a ironizar, dizendo que aquilo ali era mentira. Eu fiquei extremamente revoltada. Eu fiz, gente, podia ser o pai de um de vocês. Ele tem família. Pera aí, agora ele vai se vitimizar. Eu fiz, pera aí. E aí a gente vai pro... Tem essa coisa, vou pro farol da barra e aparece. Uma mulher pra falar o ele sim, pelo Bolsonaro. Primeira vez, eu lá no fundo. Naquela época, Paulo e Cecília, não sei se vocês lembram. Tinha uma coisa que... Só quem ia pra rua era esquerda. Sim. Eu fui criada assim. Eu venho de uma família tradicionalmente de direita. Zero pé da esquerda desde os meus antepassados. Zero. Estudei no Garcia, aqueles colégios tradicionais eram no Garcia. Tinha as manifestações no Campo Grande. Eu nunca participei. Eu esqueci de perguntar se você participava de Grêmio. Não, porque tudo isso era esquerdista. Aí você não participava. E meu pai, eu fui criada e meu pai dizendo que era tudo bandalheiro, baderneiro. Meu pai tinha falecido. Baderneiro, bandalheiro. E a gente foi criado. A direita tava estudando, tava produzindo, tava trabalhando. Não tava nas ruas enquanto eles dominavam os espaços das ruas. E eram considerados baderneiros. Sim. Pelos conservadores. E chegou uma hora que a gente começou a entender que a gente também precisava ir pras ruas. Então, na minha adolescência, eu não fui pras ruas. Porque as ruas estavam ali, a estrelinha, tinha uma música lá do PT, é... Lulalá, brilha uma estrela, lulalá. Eu sou velho, eu sou velho. Então, era isso que tinha. Não, não mesmo. Entendeu? Ela também sou. É, uma pouca. E aí, assim, tinha essas coisas. E meu pai me dizia assim, meu pai, eu era apaixonada por meu pai, meu ídolo. E ele dizia assim, se eu te ver passar na televisão, no meio dessa bandera, você toma uma sorra. Uma sorra com todo carinho, mas aí tava certo. E eu nunca fui. Eu nunca fui. Zero. Uma menina tímida, estudiosa, da escola pra casa, da casa pra escola, né? Relacionamento tradicional, namorei, casei, tudo aquela coisa assim, muito... Aquela criação mesmo fechada, né? Fechada. Criação conservadora total. Não pode, não pode, não pode isso, não pode aquilo, não pode... Não pode, entendeu? Minha filha criada pra casar assim, pra ser assim, foi isso a minha criação. Então, não cabia isso na minha vida. E quando eu falo assim que eu venho do conservadorismo raiz mesmo, venho. Venho de pai, de mãe, de avô, de avó, de antepassados. Não tô dizendo o que é certo e o que é errado, tô falando da minha história. E naquele momento, não fui pra... Nunca tinha ido pra azeite. Só que aí veio ele... Só que eu... Teve uma comoção na época, a esquerda começou a amedrontar e todo mundo teve um burburinho de que quem fosse pras ruas, a esquerda ia bater. Que a gente ia ficar com... A gente começou a ficar com medo de ir pra rua, pra fazer manifestação pro Bolsonaro. Porque a gente... Nós estávamos sendo abendrotados de que ia ter violência. Ia ter confronto, que eles também... Ia ter confronto. E aí eu fiz assim com meu marido, vai, eu e você. Os meninos ficam em casa. Então, nessa eu não levei os meus filhos. E ficamos mais recuados lá atrás, eu e ele. E aí, eu fiz, não é possível. Chamou a primeira vez, a segunda, a terceira. Ninguém vai falar pro Bolsonaro, que vergonha pra Bahia. Que vergonha. Aí eu fiz, eu vou. Saí de lá de trás, meu marido, você vai pra onde? Me segurou. Eu fiz, me deixa que eu vou. Entendeu? E pronto. Subi no trio elétrico a primeira vez assim. E isso foi no início da campanha. E a partir daí, eu estava todas as noites, na reunião, depois de sete horas da noite, quando todo mundo trabalhava. Numa mesa dessa, num determinado lugar, fazendo reuniões. Era só eu de mulher. E vários homens, né? Porque... A política impregnada de homens. De homens. De homens. E mulher conservadora, então. E mulher de direita. Aí que não vai mesmo pra esse... Só tinha eu. E aí eu dava horário. E eu tava ali, eu mandava uma foto assim pro meu marido, assim, pra mostrar que eu tava... Aí uma vez eu cheguei em casa. E aí eu comecei a ser chamada pra tudo, pra tudo, pra tudo. Porque a minha voz começou a ecoar. Fora PT! Fora PT! Fora PT! Aí eu puxei minha filha com 11 anos. Eu falei, tô aqui por elas. Não sei o que lá. Era uma coisa de louco. Então, e começou a dar muito certo. E aí eu comecei. Então, a Rebeca tava ali pra ajudar a eleger o presidente Bolsonaro. Essa é a minha história. E que não adianta. Ninguém pode tirar isso de mim, porque essa é a verdade. Falo com maior tranquilidade dez vezes do mesmo jeito. Então, eu fui pro evento, por exemplo, começou a dar certo. Meu marido teve uma resistência no início. Apesar dele ser também o sonarista, mas tem, né? Aquela casamento tradicional. Eu cheguei em casa, eu tava ele que nem pai. Uma dessas vezes. Esperando. Esperando. Sabe? Seu pai já ficou na porta de casa esperando você chegar. Só abrir a porta e olhar pra sua cara. Pronto. Foi isso aqui. E eu cheguei. Eu... Oi, amor. Boa noite. Boa noite? Você é uma mulher casada ou você não é? Já tarde, né? Tarde. Aí eu... Eu tava lutando pelo nosso país. Porque eu não tava fazendo nada demais. E aí ele começou a entender com o tempo, né? Porque pra ele também era tudo muito novo. Mas nós somos parceiros. Nós somos parceiros, entendeu? E nunca... Hoje ele entende perfeitamente. Perfeitamente, perfeitamente. E assim... Não sei. Eu acho que eu tava naquela... Tipo assim, eu vou embora desse país. E eu tava, Cissa, pra ir embora. A minha intenção é o seguinte. Eu vou... Eu tô me organizando pra ir embora. Vou ajudar a eleger o presidente Bolsonaro. Vou embora. E quando eu voltar um dia, o país tá melhor. Era pra eu ir embora. Esses eram os planos, né? Os planos eram. Em 2020 era pra você ir embora, mas você foi candidata a vereadora... De Lauro de Frentes. Mas você chegou a ser candidata pra ser prefeita, né? Isso. Fui candidata pra ser... Aí, como é que vem Lauro de Frentes? Como é que foi essa história aí, Lauro de Frentes? Como é que vem Lauro de Frentes? Eu tava fazendo aquele trabalho porque a própria direita, os conservadores de Lauro de Frentes, eles não fazem nada aqui. Eles vão para Salvador. Porque existe um receio de boicote, de perseguição, de exposição. Se você faz alguma coisa e você depende da prefeitura de alguma coisa. Existia esse medo. Então, as pessoas pegam sua van, tinha umas tiazinhas que pegavam as vans e iam. Então, me conheciam de estar lá também. E eu também lá. E todas as vezes que eu tentei fazer, na época eu morando aqui em Lauro, todas as vezes, apesar de eu ser, eu sou só terapolitana da gema, certo? Mas eu estava morando por questão logística dos meninos. Meus filhos estudaram aqui a vida toda. E eu advogando Salvador, Lauro de Frentes. Meu marido trabalha no Salvador e a logística minha era Lauro de Frentes. E quando eu tentei fazer o que eu fazia em Salvador aqui, não dava certo. As pessoas tinham medo. Tamo junto, mas não posso aparecer. É Lauro de Frentes. E isso me mexeu. E aí, eu fui convidada a vir candidata a vereadora, diante de toda situação, por Toninho. Por Salvador. Só que eu não tinha pretensão nenhuma política. E eu fiz, ah, eu não quero. Quando eu comecei a ver essa realidade de Lauro de Frentes, do medo, eu fiz assim, não, eu vou me candidatar com o Lauro e eu vou plantar essa semente. É aqui que está precisando. O Lauro de Frentes está precisando. Eu não vou para o Salvador. O Salvador seria mais cômodo para mim. Eu teria apoio, eu teria partido, eu teria investimento, eu teria tudo. Só que a minha intenção era plantar uma semente. Você não gosta de nada fácil, né? É, minha. Você não gosta de nada fácil, né? Arianna com a senente escorpião. Se for fácil, não serve. Não serve. Não, porque aí vem a questão do ideológico. É porque Lauro de Frentes já é uma cidade difícil de fazer política. E aí você, querendo inovar, fazendo política de direita na cidade de Lauro de Frentes. Deve ter sido muito desafiador. Foi muito pouco. Mas você consegue compreender que isso é realmente, é a verdadeira, o planejamento de ocupação? Sim, sim, sim. Que é o que a direita precisa fazer, e sem vaidade de plano de poder pessoal, que é o que me incomoda. Cada qual quer ser eleito, quer colocar os seus, quer fazer isso, quer fazer aquilo. Mas ninguém tem um plano estratégico de dizer assim, precisamos de tal pessoa em tal lugar. Sim, eu tenho uma pessoa minha que eu quero colocar, que vai me ajudar daqui a dois anos para candidato, mas essa pessoa já tem expressão no local, eu vou apoiar essa pessoa. E eu não vejo, senhora de direita, que a esquerda faz isso divinamente bem. Se Paulo está aqui em determinado município, Paulo está em Camaçari e ele está forte, eu posso até ter um apadrinhado meu que eu queria apoiar em Camaçari, mas eu vou apoiar Paulo, porque a possibilidade dele entrar, e a gente fazer uma ocupação ali, que fortalecer a base do presidente Bolsonaro, é muito maior. Então, a esquerda faz isso muito bem, a direita abraça, o plano de poder. E eu não entrei na política por isso e para isso, então isso me incomodava. Se um dia, por acaso, o Lauro de Freitas tiver de verdade um vereador bolsonarista, você é que plantar essa ressalta. Eu que plantei essa semente. Porque agora eu queria entrar numa seara um pouco mais delicada. Aqueles... Não vou dizer só o Lauro de Freitas não, para não dizer que eu estou perseguindo ninguém, que eu não percebo ninguém. Mas tem muito cidadão e cidadã que se diz bolsonarista e que, na verdade, não são. Como é que você encara isso? Como é que você vê isso? Porque, por exemplo, você fez uma onda lá atrás e tem gente que está sofrendo nessa sua onda e que eu sou, é fácil demais dizer que é. E eu recebi telefonemas, inclusive, dizendo, Rebeca, venha para o Lauro. Recebi convite, muitos para vir para o Lauro. Venha, esteja com o... Agora, nessa próxima. Agora, nessa agora. Para essa agora. Venha, justamente, porque tem gente que vai se oportunizar, vai ficar um lugar, vai ficar vago sem você aqui. O eleitor vai ficar sem saber quem apoiar, para onde ir, e oportunistas irão entrar. Muitos. Então, tanto que, se eu pegar aqui o meu WhatsApp, tem muita gente vindo me buscar. Rebeca me apoia, parceria, que não sei o que. Só que eu tenho que ter responsabilidade social. Como é que você enxerga isso comigo? Como é que você enxerga isso hoje? Eu tenho que ter responsabilidade. Porque hoje é fácil. Eu até encontro um antipetista, mas eu não encontro um bolsalarista. Que facilmente. Eu não posso dizer que não tenha. Sim. Porque eu estou identificando, porque na hora que eu me posicionar, eu vou me posicionar certeira do que eu estou fazendo. Não por interesse, porque eu negociei cargo, porque eu negociei dinheiro, porque eu negociei apoio, porque eu negociei... Não. Porque eu realmente vou dentro das minhas convicções, que é o caminho mais... É o mais... Você fazer política desse jeito, Cissa, é o mais difícil. Para você chegar. Não é à toa que eu venho na Rabeiro, próximo, desde Lauro, agora... Eu venho e não entro, porque fazer política certinha é mais difícil. Porém, é mais concreto. Sabe? Eu fiquei, por questões de saúde e outras coisas mais, eu fiquei um ano e meio afastada nas redes. Foi muito sério que eu vivei. Final de 2022 e 2023 todo. Precisei me afastar mesmo. Foi muito sério. Muito grave. E eu... Quando eu retornei, as pessoas estavam me esperando. Ninguém falou assim, ah, tá voltando agora, porque é isso. Não. Que bom que você voltou. Que bom que você descansou, porque as pessoas reconhecem o trabalho que foi feito. As pessoas imaginavam, tipo assim... Tem uma época que caiu com o polo, sumiu das redes. Eu não vi ninguém criticando. As pessoas diziam assim, alguma coisa aconteceu. Você concorda que isso é credibilidade? Isso é respeito por um trabalho? Sim. As pessoas conhecem a sua história, né? A minha história. E aí eu volto. E aí eu volto com essa responsabilidade por Salvador, por uma questão estratégica, né? Dessa formação de base. Para adiante o nosso presidente também. Desde o PL. Apoiando o nosso prefeito de Salvador, que é o Bruno Reis. Que o PL já fechou ali. O nosso presidente também. Porque também é a ocupação de espaço. A gente não pode permitir que o puxadinho do PT e PT tome conta da nossa última trincheira na Bahia, que é Salvador. Então, nós também aprendemos a fazer política profissional. E a política que tem que ser feita. Porque não dá mais para a direita ficar fazendo uma política amadora, tão amadora, que Jerônimo foi eleito. Agora, me fale um pouco sobre Bruno Reis. Você falou de Bruno, desse apoio do PL, do bolsonarismo a Bruno. Eu consigo enxergar Bruno com um pensamento muito mais voltado ao centro-direita do que o próprio Neto, que é o... Mas aí é que tá. Eu vejo o Bruno centro-direita. E como é que você enxerga o Bruno? Como é que é essa sua relação com ele? Como é que tá funcionando hoje isso? É, eu vejo o Bruno... Sabe o apoio que você dá muito tranquilamente? Eu tô muito tranquila de que eu não tô ferindo nenhum princípio e que eu não estou... Eu estou fazendo o que eu acredito. E fiquei muito feliz do PL vir por esse caminho, um PL na Bahia. Primeiro, não dá pra gente perder Salvador pra um candidato do PT. A gente precisa de uma continuidade em Salvador. E junto com o prefeito, a gente conseguir fazer cadeiras da direita. Na Câmara. E quando você conhece o Bruno de forma mais próxima, você vê que a postura dele é de centro-direita. Né? Eu vejo assim, Neto é o centrão. Bruno é centro-direita. Bruno é centro-direita e Léo Prat está a esquerda. Pronto. Entendeu? Eu acho que Léo Prat está centro-esquerda. Eu vejo o Neto, como eu vejo, viu, Bruno Riz? Eu vejo o Neto... Tô te querendo trazer problema, não. Mas como é que eu vejo? Eu vejo o Neto, vejo o Bruno centro-direita, Léo Prat centro-esquerda. Bruno a sua direita e Léo a sua esquerda. Então, eu vejo isso muito claramente. Tivemos conflitos de entendimento no passado, que é normal na política. Ele teve maturidade suficiente pra entender que eu estava ali exercendo e defendendo as bandeiras que eu acreditava. Eu também entendo que no cenário que ele estava, por vezes ele teve que se posicionar politicamente de determinada forma. Mas é que quando você conhece o Bruno e que você vê o que ele fala, ele está defendendo o que a gente está defendendo. A defesa da propriedade privada, entendeu? A proteção da família, o direito à legítima defesa. Então, a gente começa a ver que é isso aí. E Bolsonaro teve quanto? Meio milhão de votos, não foi? Sim. 500 mil votos nesse ano. Então, eu entendo que Salvador é centro-direita. Então, está na hora da gente entender que tudo que está rolando aí, que eu vejo claramente ser plantado por a esquerda, porque Bruno, Bolsonaro, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas que não estava e cola com o Neto. É uma forma de chegar para a direita mais raiz e dizer assim, vote nulo, não vote em Bruno, não apoie Bruno, não pode falar em voto não, 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 porque acho que não pode. Não apoie, não apoie Bruno. Isso corta, corta não. Não tem problema. Não, por causa da legislação eleitoral, minha preocupação é essa. Você pode me votar com você. E nem para o outro, porque Lula agora, mas ele levantou e fez. Então, assim, não apoie tal, não tem que ser nulo, tem que ser branco, porque isso é conveniente para eles, isso é conveniente para a esquerda. O Jerônimo foi eleito assim, com a abstenção da direita. E eu não posso permitir que isso aconteça novamente. Então, eu me sinto, Paulo, muito, muito confortável. Estudei com o Bruno, lá atrás, eu e os católicas juntos. Então, assim, conheço os princípios dele, conheço os valores, como ele conhece os meus. Não imaginávamos que estaríamos juntos caminhando na política. Nem eu imaginava que estaria na política, acho que nem ele também. Ele começou lá atrás. Acho que eu vi a primeira vez com o Bruno na política, não no direito. O Bruno foi no evento que estava tendo no Boi Preto, no PFL Jovem. Novinho, ele é o Revegança. E eu também, começando minha vida ali, aquela coisa toda, nunca imaginei. Eu trabalhei algumas vezes, trabalhei muito com procuradoria pelos municípios, amava ver aqueles vereadores na Câmara, me identificava. Eu dizia assim, ai, que coisa maravilhosa, deliciosa. Mas não me via nunca fazendo aquilo ali, só que está na veia, né? Meu avô foi da política a vida toda. Meu avô foi o primeiro vereador da leva do primeiro vereador em Candês. Então, meu avô era carlista. E Neto, quando eu era, tinha uns 12 anos de idade, lá na casa do meu avô, Neto chegava novinho, pedindo apoiar meu avô, ele nem sabe disso. E aí, meu avô era aquela coisa assim, de que é o neto do homem. Sabe aquela fidelidade do carlismo? Então, é o neto, e todo mundo tinha que apoiar ali. Então, existe uma trajetória, né? Me voltando, mas que não foi plano, aconteceu. Eu acho assim, o mundo foi conspirando a favor. Me sinto muito tranquila de saber que eu estou, não vou cruzar meus braços, não vou ficar naquela de tanto faz, não cabe isso, não vou ficar neutra. Eu vou me posicionar. Você acha que foi muito isso que aconteceu em 2022 na Bahia? Esse tanto faz que acabou elegendo o Jerônimo? Não acho que foi o tanto faz. O que foi que teve? Eu acho até que a questão do tanto faz, eu acho que Neto, ele ficou na seguinte situação, vamos lá, Salvador é centro-direita, então pra Bruna tá tranquilo, mas a Bahia é esquerda. Neto tinha voto do eleitor de Lula, mas que não votava no poste de Lula, que era um poste, e aí votava em Neto. Se Neto vem pro lado de cá, ele perde o voto de cá. Se ele vem pro lado de cá, ele vai... Qualquer lado que ele fosse, ele perdia voto, e o outro lado, por concentrado, ganhava. Pra mim isso era muito claro. Então o que que ele fez? Eu não vou nacionalizar, não permito nacionalizar, e vamos lá. Só que aí tem o bolsonarismo, da coisa como a coisa foi levada, né, pras redes, né, porque eu digo que a gente tá nas redes, a gente não tá na imprensa de TV, a gente tá nas redes. Como é que isso chegou? Chegou como Neto tirando onda com o presidente Bolsonaro, e já que Neto disse que não quer o apoio de Bolsonaro, então a gente vai votar nulo, a gente vai votar em branco. E aí, meu amigo, a minha humilde percepção é que, né, quem permitiu que o Jerônimo fosse eleito foi a direita. Foi a direita e acabou o voto. Que disse, não vai ser nenhum e nem outro. Eu li pessoas dizendo nas minhas redes, assim, eu sou anti-PT, mas só porque ele não tirou onda com o presidente Bolsonaro, eu vou votar nulo e seja o que Deus quiser. E eu acho que Bruno vem corrigindo isso. E a gente também que tomou a porrada quando viu que realmente o Neto, com toda a expressão que ele tinha, oito anos, né, o melhor prefeito, inclusive, e aí veio um cara que ninguém conhecia, que foi o pior secretário de educação da Bahia, que não sabia nem se posicionar, não sabia nem falar direito, não sabia nem defender as bandeiras que ele defendia, sabia se expressar. O cara consegue virar governador de Salvador e você fala assim, é mais complicado do que eu imagino. Então, ele se une, ele se organiza, então está na hora da gente fazer alguma coisa. E eu conclamo, conclamo a direita, só terapoletana nesse momento, se você realmente tem um compromisso com as nossas bandeiras e também se preocupa com a formação da base do nosso presidente Bolsonaro, que a gente não cometa o mesmo erro e que a gente esteja agora caminhando juntos com o PL em apoio ao Bruno Reis em Salvador. E nessa caminhada aí, você é pré-candidata a vereadora agora por Salvador. Por Salvador. Por Salvador. Como é que foi que aconteceu isso? Por que você resolveu voltar para Salvador? Em termos de localização, da minha residência, eu já tinha transferido o título para Salvador por uma questão que meus filhos cresceram, saíram da escola e foram para as faculdades. Meu filho foi para a faculdade. Então, o Lauro fica muito distante a logística. Então, eu fiquei em Salvador, muito colado aqui com o Lauro. Tipo, o final de Salvador, mas Salvador, que eu ainda estou Lauro e Salvador. Tanto que eu estou nos grupos de Lauro de frente, dizendo, pá! Entendeu? Eu não largo mão. Lauro e Salvador, tem muita sua ligação. É, muito. E meu coração está aqui. Salva só a Terapoletana Raís, mas meu coração... Eu saí de Lauro em 2016, mas Lauro... Não, não sai. Não tem como sair, gente. Eu não sei. Eu não sei. Eu saí daqui, mas Lauro... Não tem como. Eu saí e voltei. Eu nasci aqui, fui criado e voltei. E se você concorda que eu tenho que ter responsabilidade com o que foi conquistado, você é responsável pelo que cativas. Então, eu não posso simplesmente... Eu plantei sementes. Então, eu não posso simplesmente deixar Deus dará. Eu tenho que ter responsabilidade. O que a gente vai fazer com esse público? Então, e aqui também, tem muito o público eleitorado que mora aqui e que vota... E que... Vota lá, ou trabalha lá. Ou trabalha lá e vice-versa. É tudo muito mesclado, muito assim, muito interligado. Então, eu voltei para Salvador por uma questão estratégica. Então, já nessa... Na última eleição, eu já estava com título em Salvador. E a operação seria diferente voltar com título para Lauro. Que aí eu fiz... Não. Eu vou deixar meu título aqui. Eu... Eu tive, como eu falei, eu tive um momento muito difícil na minha vida e foi um momento muito de aproximação a Deus. Eu precisei me aproximar a Deus. Tem coisa que a gente passa na vida da gente que parece que para a gente... Sabe? Obrigada. E foi muito... Hoje eu entendo o que aconteceu. E eu fiquei muito próxima de Deus. E uma coisa que eu aprendi é que quando não está leve é porque não tem as mãos de Deus. E se não tem as mãos de Deus, não vai ser bom para você. E toda vez que vinha essa possibilidade de eu voltar como candidato de Lauro, alguma coisa mexia comigo, alguns gatilhos. Porque não é uma política fácil, é uma política agressiva, é uma política persecutória. Não é por medo, mas é por segurança. É uma política de ameaça. E é como se eu tivesse preparado já o terreno. O que precisava ser feito foi feito. Eu dei minha contribuição. E a minha expressividade dentro de Salvador na última eleição foi muito grande. Eu sempre pedi um voto. Mesmo assim, fazer campanha em Salvador. Zero campanha em Salvador. Eu tive 3 mil votos em Salvador. sem fazer campanha nenhuma. Então, imagine a gente trabalhando isso, a gente conseguir triplicar isso aí, trabalhando. Então, a possibilidade desse meu trabalho reverberar, né? Essa minha voz reverberar eu estando numa Câmara em Salvador, reverberar em apoio às nossas defesas, às nossas bandeiras, e tudo que a gente acredita, é muito maior do que eu numa Câmara num município que não é capital. Então, estrategicamente para a direita, né? Para o nosso plano de crescimento da direita, para a busca pela base do nosso presidente Bolsonaro na Bahia, fortalecimento, estrategicamente, eu sou, digamos assim, mais útil vindo candidata, pré-candidata a Salvador, porém, de olho em Lauro de Freitas para que um oportunista não, apenas antipetista, mas que não defenda, não conhece nem as nossas bases e bandeiras, chegue e pegue aquele público por falta de opção. Então, eu tenho que também estar ligada com relação a isso, que é o compromisso que eu tenho com o município, com o bolsonarismo do município, de, num momento oportuno, me posicionar nesse respeito. Eu fiz uma brincadeira aqui no começo dizendo que você é uma nova Rebeca, briguenta, Você acha briguenta? Tranquil. Assim que lhe pintavam para mim. Eu falei para mim, eu já tive a oportunidade de falar isso. Você me acha briguenta? Tranquila. As pessoas falam assim, mas quando precisa, é briguenta, me demoram, me demoram. Mexe no seu calo, tu faz o quê? É rua. Né? Então, assim... O que as pessoas podem esperar dessa nova Rebeca? Dessa sua nova forma de enxergar muito mais madura para o processo político? É uma maturidade política. A Rebeca, a Rebeca Raiz está aqui. Mas a Rebeca, maturidade política chegou, porque você não tem a lei. Ela está aqui, porque os princípios e valores são... É um só. Isso é imutável. Eu sei de onde é que eu vim, eu sei o que eu acredito, eu sei o que eu defendo. Se pisaram no seu calo... E dentro do que eu defendo... Se pisaram no calo... Vai. E agora de uma forma muito mais direta. Porque política é local de posicionamento. Mas... É... Os valores estão aqui. Entendeu? Os valores estão aqui. Eu sei de onde é que eu vim e eu sei o que eu acredito. Então, isso aí não é negociável. Agora, por outro lado, você não pode... A gente entende que tudo que é muito radical, né? Acaba um pouco afastando as pessoas, porque não é que você seja radical, que você seja briguenta. É porque na política, se planta, né? Planta aquele negócio que olha contra você, ninguém está vendo o que está acontecendo, mas dos bastidores, você sabe o que estão fazendo para te boi coitar, você sabe o que estão fazendo com você. Então, na hora, o recorte só sai a sua reação. E eu comecei a entender que tudo que queriam era justamente me taxar, como taxaram o presidente Bolsonaro, de briguento, de problemático, de radical, que não sei o quê. E, na verdade, isso é medo. Os meus concorrentes têm medo da Rebeca Martins, mãe, advogada, especialista em direito público, 48 anos de idade, corresponsável pelo futuro de cinco filhos, certo? Que agora tem uma netinha linda que, inclusive, está no hospital aí, mas que é a filha da minha tia Ada mais velha, que é minha netinha, minha filha de vovô, e que tem responsabilidade por tudo isso, e que tem realmente uma vida conservadora de dia a dia. Então, eles não têm o que falar. E o que se faz com a gente? Taxa de alguma coisa. E eu não aceito rótulos. Eu não sou mulher para ser rotulada. E é isso, e isso incomoda, e esse posicionamento. Agora, eu sou uma mulher leal. Lealdade para mim, dentro dos meus princípios de valores, o mais importante é a lealdade e gratidão, que andam lado a lado. Então, se eu estou aqui nesse grupo, e se esse grupo é leal a mim, eu vou ser leal, a gente vai comer a carne e vai roer o osso. Eu estou com você lá até o último minuto. Acontece o que aconteceu. Não foram poucas coisas que aconteceram de boato contra o presidente Bolsonaro, e que muita gente se afastava para não se queimar, e eu estava ali, confio no meu presidente, eu sei que alguma coisa tem, ele vai esclarecer, confio no meu presidente, confio no meu presidente. Eu costumo dizer, mais bolsonarista do que o próprio Bolsonaro. exatamente. Então, eu estava ali, lealdade, você chega ali, você tem um parceiro, uma parceira, uma amiga sua, você chama no canto e fala assim, isso aqui não é por aqui. Mas você não vai expor ele em público, isso é a verdadeira lealdade. E a gratidão, sou grata a ele, estive com ele em Brasília, me deu um abraço maravilhoso, fez um vídeo de aniversário com o meu filho, que faz aniversário no mesmo dia dele, e todo o carinho que ele sempre teve comigo e mesmo naquele momento que ele está assim, daqui a pouco ele já está assim. E tem até um videozinho que eu coloco que ele está com o chapéu de cowboy e ele faz assim, ihul! Eu estava na frente dele quando isso foi gravado, na mesa dele. Estava na frente dele. Então, são muitos momentos. E eu sou grata a ele pelo tudo que ele fez pelo nosso país, por ele trazer a esperança para a gente de lutar, por ter, através dele, eu resolvi ficar. Eu tenho que ficar. Então, Deus não permitiu que isso acontecesse à toa. Eu devo ter alguma missão e eu estou buscando perante a Deus isso. Senhor, que vim para cá hoje e pergunte, Senhor, me guie. Me guie, que seja feita a sua vontade. Eu acredito que ter vindo aqui para o Salvador agora foi desígnio mesmo de Deus, foi do jeito que as coisas aconteceram. E é isso. E eu acredito também na renovação aí desse momento momento aí que está acontecendo no nosso país de desesperança, eu acredito que essa onda aí vai passar e a gente vai voltar a sorrir. Deixa eu puxar um assunto aqui mais polêmico, digamos assim. Porque a gente observa, mas é geral e cada um tem sua visão, né? A gente observa muito no Brasil hoje uma política claramente dividida, entre direita e esquerda. Observam também pessoas que querem conhecer mais da política, se informar, só que é como se fosse uma obrigatoriedade você ter que se posicionar. Ou você é direita ou você é esquerda. sendo que visivelmente há falhas e coisas boas de ambos os lados, né? Tem pessoas que, ah, tem uma simpatia pela direita, uma simpatia pela esquerda. Você, a gente enxerga e sabe que é uma bolsonarista ferrenha. Eu queria saber de você, como é que você enxerga essa polarização, esse radicalismo de ambas as partes que a gente sabe que gera briga, gera embate, gera confronto, gera mortes, e muitas vezes não se chega, não se deságua em lugar nenhum, né? A gente acaba tendo essa briga e a gente sabe que a política... Pode apertar, não tem problema não. E a gente sabe que a política é algo relacionado ao bem público, né? Você consegue, Rebeca, nesse embate, enxergar que o nosso país está avançando, né? Porque a gente, parece que muitas vezes os dois lados não conseguem sentar para conversar e fazer algo que seja melhor para as pessoas. O que a gente enxerga é uma briga de grupos. Eu sou bolsonarista, então eu defendo o Bolsonaro, mesmo ele estando errado em algumas situações. Eu sou o PT, então eu defendo o PT, Lula, etc., mesmo ele estando errado em alguns posicionamentos, em algumas atitudes. Como é que você enxerga isso? Você vê que o Brasil está avançando ou você consegue enxergar que o país não está avançando? Como é a sua ótica desse seu lado bolsonarista? Sim, eu vou te responder da seguinte forma. Você é mãe? Sim. Meu filho vai fazer 10 anos. Se você vê que estão vilipendiando a integridade do seu filho, você vai vir como leoa ou você vai esperar o melhor momento para falar ou para defender? Ou a melhor forma para defender? Você vai como leoa? Eu vou defender. Não é isso? Sim. E quem passar na rua te vendo ferreamente como leoa defendendo que não sabe o que está acontecendo vai achar que você é um radical. Até um destrombelhada, maluca, desequilibrada. Mas você sabe o que você está defendendo. Então, o bolsonarismo é isso. Não é que somos radicais. Nós defendemos valores. Nós estamos defendendo o que há de mais importante para as nossas vidas, nossos filhos. Eu faço qualquer coisa pela defesa dos meus filhos. Para meus filhos poderem falar o que hoje eu não posso falar e eu já pude falar. Preocupa a liberdade que eles vão ter. Eu coloquei filho no mundo. E quando eu falo que só quem colocou filho no mundo sabe a preocupação que a gente tem é essa. Então, por que dizem que o público bolsonarista está mudando? Já estão chegando aí. É de pessoas de mais idade. Porque são de pessoas que sabem o que está acontecendo. São pessoas que têm... São pessoas, os trabalhadores, que pagam seus impostos, sabem quanto é que custa, sabem o que é educar uma criança, sabem o que é educar um adolescente, sabem o que é você se preocupar com o futuro... da futura geração o que é que vai acontecer. Então, quando você fala assim de dois radicais, eu acho que o outro lado nem radical ele tem mais. Porque ele não tem espaço mais pra nada. Não tem nem mais os radicais. Eu digo que tem os jumentinhos que não sabem nem o que é que está defendendo. Mas a maioria dos radicais preferiram até cruzar os braços e dizer eu agora sou isento. Porque também não quer vir pro lado direito. E hoje a direita tem os leais contundentes. Porque a gente precisa nos proteger. Proteger a nossa integridade física, proteger as nossas liberdades, proteger o nosso patrimônio, proteger a nossa família. Então, há realmente uma polarização dos que estão tentando se defender contra os que querem fazer o mal. Então, pra mim, eu vejo dessa forma. E aqueles que veem como radical de um lado pro outro, eu apenas entendo que não quer o lado de cá da esquerda que sabe que não presta. Mas que não consegue compreender o que está acontecendo tão claramente. Aí é esse meu papel nas redes de vir com jeitinho, com vidas curtas e trazendo e mostrando. Principalmente aqui na Bahia que às vezes a coisa não chega. todo mundo trabalhando, você pega uma matéria ali, você não vai ler, mas quando alguém chega ali e faz um vídeo e explica melhor, chega mais fácil. E é o meu papel de trazer essas informações e clarear a cabeça das pessoas. Então, essas pessoas que eu vejo que são aí do centro, no fundo, são conservadores e nem sabem o que é ser conservador. Mas que está ali propagando para os seus filhos que criança, não tem que ir, menino, não tem que ir de unha pintada para a escola. Criança é criança. não está na hora de desenvolver a sexualidade da criança ali naquele momento com 3, 4, 5 anos de idade e pensa do mesmo jeito que a gente. E que quando você vai ver a vida, tem a vida toda certinha conservadora, igual como a gente defende. E aqueles que têm essa vida assim e que ainda estão defendendo o PT, se você for olhar, tem um cargo aqui. Tem interesses por trás daquilo ali. Então é assim que eu vejo. Eu não vejo, eu não vejo, não sei se eu consegui te responder. Consegui, consegui. Rebeca, para quem ainda não conhece suas redes sociais, não te conhece, quer te conhecer melhor, suas redes sociais chamam o pessoal e suas considerações finais também deste programa. O que você achou desse papo com a gente aqui? Como é que foi? Eu queria agradecer muito por esse espaço, muito, muito, muito. rebecamartins.bahia, estou no Instagram, é onde eu mais estou ali, mas de vez em quando vocês me encontram ali também no TikTok, me encontram no Facebook, me encontram de vez em quando no Twitter, mas o meu forte mesmo, estou ali na, você me fala comigo ali no direct, no Instagram, rebecamartins.bahia. Quem está aqui é uma mãe de família, assim como vocês que estão aí preocupados com o futuro dos seus filhos, com esse plano aí de dominação, inclusive esse plano nacional de educação aí, que a gente sabe que visa um controle social, um controle dos nossos filhos, retirar os nossos filhos dos valores de família para cooptá-los e a gente não vai permitir. Então, eu estou aqui justamente para isso, para fazer meu papel enquanto cidadã, enquanto mãe, enquanto pagadora de imposto e sou você, só que do lado de cá, que cansou de ficar ali impotente e resolveu dar a cara para lhe representar. Então, assim, Rebeca Martins, sou advogada, especialista em direito público, tenho experiência em gestão estratégica, tenho 48 anos de idade, ou seja, não sou nenhuma menininha que estou brincando de fazer política, então, se fosse para brincar de fazer política, eu estava cuidando da minha vida, na minha casa, cuidando do meu casamento, que acaba tendo uma ausência muito grande, com os filhos e tudo. Estaria tocando minha profissão, porque são 23 anos de profissão, não venho de agora, foi muita luta para chegar onde eu cheguei e não estou aqui para brincar, estou aqui realmente para que a gente consiga fazer a diferença em todo o estado da Bahia e agora com essa missão, com essa responsabilidade de salvar, salvador desses planos de dominação do PT através do seu puxadinho, que a gente não tem nem que dar e-bolpe. Mas, eu tenho certeza, Paula e Cissa, que a direita vai, está amadurecendo e vai fazer o seu trabalho muito bem. E, pessoal, estou por aqui, me sigam nas redes. Maravilha. Cissa, que bom, muito bom. Conheceu a Rebeca que poucos contam, poucos falam. A gente ficaria aqui mais umas duas horas. Maravilha. Rebeca, eu te agradeço muito, muito, muito. Obrigada a vocês. Eu assisti muito. Desde o começo desse programa aqui, deixa bem claro ali, desde o começo eu falo, Rebeca, vamos lá, Rebeca, vamos lá. E ela esperou o momento certo, acho que Deus sabe, você estava passando para aquela situação que você falou. Eu estava passando para uma situação delicada, mais recolhida, mais recolhida, que foi necessário para esse processo de amadurecimento. E também, eu acho, aquela coisa, a gente tem que ter responsabilidade. Não dá para você chegar e falar besteira e não saber nem... Você ainda está entendendo o que está acontecendo. Tem alguns pontos ali que tem que ser unidos. Você tem que esperar. Eu nunca busquei espaço para dizer assim, eu quero espaço, eu preciso do espaço. Então, é responsabilidade. E, pelo contrário, eu estava insistindo para que você merece. E que bom que você veio, que bom que a gente conseguiu gravar esse conteúdo maravilhoso aí. E estou aqui à disposição para o que precisar em outros momentos, viu? Vamos junto. Vamos junto, Salvador. Vamos junto, Lauro de Freitas. Vamos junto, Camasari. Vamos junto, Bahia. Maravilha. Pessoal, vamos finalizar aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí